Alguns senadores defendem campanhas mais baratas e sem financiamento empresarial. Por outro lado, esses parlamentares criticam a proposta de financiamento da eleição com recursos do orçamento, além da fatia já existente no fundo partidário. Querer financiar com dinheiro público, quando está faltando dinheiro para educação, dinheiro para saúde, para geração de renda, emprego, eu sou realmente totalmente contrário. Temos que fazer as eleições da maneira que nós temos hoje o fundo partidário. Já existe o fundo partidário e assim deve ser as eleições do ano que vem. Além do fundo eleitoral, os senadores podem analisar a proposta de reforma política, que prevê o fim das coligações proporcionais a partir de 2020 e uma cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a fundo partidário e tempo de rádio e TV. O texto está na Câmara e os deputados podem concluir a votação nesta terça-feira apreciando os destaques. Fazer a reforma, mesmo que não fosse uma reforma completa ainda, pudesse complementar ela nos próximos anos, mas para essa eleição do ano que vem, fazer essa reforma com a cláusula de barreira, podendo diminuir a quantidade de partidos, acho que o Brasil, tenho falado muito sobre isso aí na tribuna do Senado, não há democracia que resista o país aí com 40, 50, futuramente 60 até 80 partidos. Isso não existe, até porque não tem espaço para tantas ideologias. Se tivesse aí uma meia dúzia de partidos, um pouco mais, um pouco menos... Eu vou lhe dizer, não haverá brasileiro, presidente da República, eleito em 2018, que possa governar o Brasil com o sistema político que está implantado aí, com 30, 40 partidos no Brasil, maioria com assento na Câmara Federal e também aqui no Senado Federal, e tem que se conversar com cada líder e não resolve. Mas o tempo é curto. A reforma política tem que ser aprovada antes de 7 de outubro para valer na eleição do ano que vem. Muitos opinam que vai sobrar para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Congresso não fizer, o TSE o fará. Então é melhor que façamos aqui o nosso trabalho, pois essas reformas têm que ser votadas no Congresso Nacional. Tem que ter duas votações com quário qualificado na Câmara e duas no Senado. Acho pouco provável. Ou seja, nós nos omitimos de novo, temos que assumir a culpa e acho que o que vai restar é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fazer com limitações regras para as eleições do ano que vem. Pelo menos deveríamos estabelecer redução dos custos das campanhas e regras básicas para que tivéssemos uma eleição onde ajudasse a mudar o Brasil como querem os brasileiros.